Passear em lindos parreirais, em meio a lindas paisagens, natureza exuberante e além disso, em lugares próximos a São Paulo, com certeza é sempre uma ótima pedida. E para aqueles que são amantes de vinho, o passeio fica ainda melhor. Neste vídeo, reunimos as principais vinícolas próximas a São Paulo para deixar que você escolha a melhor opção para o seu passeio de final de semana. Por isso, já pedimos que você deixe o seu like e se inscreva no canal, assim você pode contribuir para que mais pessoas assistam este vídeo e você seja notificado nas próximas publicações. Para cada vinícola apresentada, iremos dar a nossa nota no quesito paisagem, infraestrutura e atendimento. Não iremos dar notas para preços, pois todas elas possuem preços muito variados e a regra é sempre a mesma, vinhos de mesa, geralmente doces, sempre mais baratos e vinhos finos, geralmente secos, sempre mais caros. Eu me chamo Diogo e sejam muito bem-vindos ao Tad de Viagem. Vinícola Mazieiro, Jundiaí. Começamos por uma vinícola que já possui mais de meio século de tradição, a Vinícola Mazieiro, localizada em Jundiaí, a cerca de 73 quilômetros do centro de São Paulo. tradicional e tão famosa. É uma das mais populares em Jundiaí, simplesmente porque ela foi escolhida para servir o vinho do Papa quando ele veio aqui para o Brasil, um vinho rosé suave. E aqui você pode provar esse vinho também se você quiser. E a gente vai conhecer também o Parreiral, é um dos maiores que a gente já visitou. Tem mais de 60 mil pés de uvas e eles produzem mais de 60 mil litros de vinho por ano. Então é isso, vem conhecer com a gente esse lugar tão fresquinho e gostoso para você vim com a sua família. Bora? E agora a gente vai entrar lá dentro para ver todos os valores, mostrar para vocês os valores dos vinhos e os tonéis e fazer várias fotos também. Vem! E o mais legal da curiosidade que eu contei para vocês é que foi servido para o Papo, o Moscatel Seco e o Bordô Seco para o almoço e o rosé suave para a celebração. Então você encontra esses produtos aqui com os valores que a gente mostrou para vocês. Nadega, mas e aí? Ó galera, informação importante ó, só aceita dinheiro. Então já venha preparado, tem pães, tem doce de leite, mel e é claro, vinho. E saindo aqui da loja você sobe à esquerda com o carro que você vai encontrar o Parreiral. Então você segue reto toda a vida até o final que tem uma vista bem bonita lá em cima. Agora sim pessoal, chegamos aqui em cima, a caminhada é bem tranquila de carro e tem esse parreiral enorme aqui, tem algumas mudas que já estão florescendo. Olha aqui ó, mostra aqui. Essas estão florescendo e tem outras que já foram colhidas e todo o processo é manual. A gente tem um outro vídeo que a gente até mostrou isso aí um pouco melhor, mas aqui a gente vai soltar o drone para vocês verem como que isso é incrível e é gigante aqui no Parreiral. É menor, menor, é o maior parreiral que a gente já viu. Olhem essa vista, é muito, muito linda, muito, muito linda mesmo. E a família Mazieiro veio para o Brasil em torno de 1888, encaminhados para Araras, onde começaram o cultivo de uvas e em uma tarde João Mazieiro recebeu a visita do seu amigo Leopoldo Mingote. Ele falou, ó, lá em Jundiaí eles já começaram o cultivo de uvas, de vinhos e eu tenho a minha parte que eu cultivo café. Se você quiser, você pode ir para lá do meu lado cultivar as suas uvas. E aí em torno de 1900 e pouquinhos foi que começaram realmente a cultivar as uvas e fazer os vinhos e onde dá início a todo esse parreiral imenso com 60 mil pés e toda essa história incrível aqui em Jundiaí. Vinícola Família Ferragutti, Vinhedo Localizado em Vinhedo, a 78 quilômetros do centro de São Paulo, a Vinícola Ferragutti é um lugar super aconchegante com uvas frescas, produtos variados e, é claro, vinhos de excelente qualidade. Com certeza a Vinícola Família Ferragutti não poderia ficar de fora deste vídeo. E acabamos de chegar aqui, pessoal, na Vinícola Ferragutti. É uma família Ferragutti, tudo se iniciou com uma avó que veio da Itália e um senhor que veio da Espanha. E como eu disse, eles usaram todas as suas melhores práticas e trouxeram para cá esses lugares lindos e as suas técnicas de vinícolas. E a gente vai conhecer hoje essa vinícola incrível que a gente tem aqui e é uma das mais visitadas. Pessoal, estamos entrando na adega agora. Ali do lado tem muda de uva niagra rosada, então se você quiser fazer o seu próprio parreiral na sua casa, você pode comprar R$25,00 a mudinha. Gente, olha também dessas uvas. Gente, vocês não têm ideia do cheiro da uva que é aqui. A degustação são cinco tipos de bebidas. A escolha do cliente, que inclui os vinhos, a cachaça, os licores e o suco. Menos espumante, tá? Por enquanto. Aí vem acompanhamentos fixos, torradinho, queijinho, mas os acompanhamentos, os patezinhos, acabam sendo de acordo com a escolha da bebida, tá? Para a gente harmonizar, para fazer sentido, né? Para ficar gostoso. Exatamente, combinação. Vinhos secos. Hoje nós temos oito opções, tá? E depois do demi-seco, duas. E os suaves, três opções. Dos secos, Chardonnay, o Chirra Rosé, Bordô, Merlot, Chirra Tinto, Cabernet Sauvignon, o Taná Safra 2018 e o Taná Safra 2020, que tá um vinho espetacular e singular. Recomendo. Vinícola Bela Aurora, São Roque. Localizado em São Roque, a Vinícola Bela Aurora é uma das primeiras paradas da tão famosa Estrada do Vinho e fica localizado a 64 quilômetros de São Paulo. Além de ser uma vinícola, a Bela Aurora também possui uma cafeteria. Pessoal, aqui também tem uma parte de café. Não tem só parte de vinho. Então você pode chegar cedo aqui, que é o que a gente fez. Porque se você vem de São Paulo, aqui é o primeiro lugar que você pode parar. Então você chega, já toma o seu café, que é o que a gente vai fazer agora. Fala pessoal, vou mostrar um panorama pra vocês do que que é aqui a Vinícola Bela Aurora, tá? Então você vem de lá, ó, com o seu carro. Vou melhorar aqui a iluminação. Você vem de lá com o seu carro, ó. Aí tem esses estacionamentos aqui. Tem ali também, ó, estacionamento. Por aqui também. Aqui é a parte onde a galera compra vinho. Aqui é a parte onde tem a cachaçaria, artesanato e o café. E ali é onde tem a vista, ó. Que bacana. E bem aqui é onde tem o mini parreiral. Vinícola Dom Pato, São Roque. Localizada a 60 quilômetros de São Paulo, a Vinícola Dom Pato é uma das queridinhas da Estrada do Vinho. Além de ser um lugar muito amplo, possuir vários restaurantes, espaço para crianças, parreirais e tudo o que você pode esperar de uma excelente vinícola. A Vinícola Dom Pato é uma vila portuguesa. Então você encontra diversas coisas da tradição portuguesa aqui. Além de playground, tem a vila portuguesa, tem o restaurante português, tem esse barco aqui que a gente tinha até esquecido para tirar a foto também. É muito bacana. É da última vez. Não podia subir lá em cima. Eu acho que ainda não pode. Mas dá uma foto muito legal e tudo isso em contato com a natureza. Ao chegar aqui você já começa a escutar o fado pessoal tradicional de Portugal. Pode ver também aquela fotinha do bacalhau e se escolher almoçar por aqui com a gente, que a gente já vai fazer isso, você vai ter diversas opções da culinária portuguesa. Pessoal, aqui é onde ficam os guarda-chuvas. Aqui é o ponto principal onde o pessoal tira a foto. Aqui tem várias lojinhas. Tem lojinha para você comprar o seu souvenir. Tem aquele banquinho para você tirar também foto. Ali para as crianças tirarem foto. E ali tem tipo um barzinho para você tomar um shopping, alguma coisa assim. E é bem grande aqui. Tem essa parte aqui, a parte do almoço e também tem a parte do parquinho que fica lá em cima. A gente vai mostrar também para vocês. Vinícola Quinta do Olivardo, São Roque. Localizada a 66 quilômetros de São Paulo, ficando também em São Roque, a Quinta do Olivardo é uma das nossas preferidas. Com espaço enorme, diversos restaurantes, pedalinho, a Quinta do Olivardo é considerada um pedaço de Portugal no Brasil. E caso queira conhecer as melhores paradas de São Roque, vou deixar um vídeo aqui nos cards. Bolinho de bacalhau, pessoal, já logo na entrada do lado esquerdo. Aqui você faz a sua compra, das suas fichas, do que você quer comer. Depois você espera e pega por aí. Né, Tati? Isso aí! Pessoal, olha que legal esse bolo do Kako. Ele é feito com massa de batata. Ele é feito com massa de batata doce e feito também na pedra e assado em fogaréus. Olha que bonito! Pessoal, e como vocês podem ver, o mundo aqui dentro, muito gostoso, como sempre. Culinária portuguesa que tem de monte. Tem pão, tem peixe na tele, sardinha, que é bem comum, né? Tem o prego no pão, que a gente conheceu aqui. Prego no pão, tem também o churrasquinho lá no começo, se você quiser economizar um pouquinho, mas tem também o restaurante português e diversas atividades para você curtir com a sua família. É isso aí! Pessoal, no outro vídeo nós contamos a história sobre o vinho dos mortos, onde eles enterram o vinho. Por quê? Porque no tempo da época francesa, eles tinham medo que os franceses roubassem os seus vinhos, então os portugueses, eles enterravam aqui. Eles fazem isso, você pode enterrar e depois de um tempo buscar o seu vinho e além de tudo, ainda tem essa parte super especial para você fazer um almoço, um jantar com a sua família. Se quiser experimentar também um churrasco autêntico português, aqui na Quinta do Olivardo também tem. E ele é um churrasco muito tradicional na Ilha da Madeira, então, se quiser experimentar um churrasquinho diferente, aqui na Quinta do Olivardo. É legal que eles reservam o espaço, né? Então é um espaço todo para a tasca das espetadas, a moda portuguesa. Pessoal, então é assim, ó, bem grande aqui a Quinta do Olivardo, você entra por lá, ó, é lá é a entrada, tem restaurante, lá onde fica as sardinhas, tem o pastel de Belém, tem a parte da cervejaria. Andando mais para cá tem a tasca ali do churrasco português, que a gente mostrou, aqui tem a parte das crianças, e para lá tem a tasca do Galeto também, que é outro restaurante, e se você quiser comprar vinho também tem para lá. Ali em cima, então tem diversas opções, se você quiser vir beliscar alguma coisa, você pode comer um... Prego no pão. O prego no pão, se você quiser beliscar alguma coisa, algum churrasquinho, se você quiser fazer uma refeição completa, tem também. O vi só para comer a sobremesa, come um pastelzinho de Belém, que já está valendo a pena. Vinícola Santa Maria Brandina, São Bento do Sapucaí, localizado a 192 quilômetros de São Paulo, e sendo uma das mais longinhas aqui da nossa lista, a Vinícola Santa Maria não poderia ficar de fora, por ser um lugar incrível, e valer muito a pena conhecer. Possuindo um espaço muito bonito, com degustação, passeios guiados, restaurantes e muito mais. É ir e se apaixonar. E acabamos de chegar na Vinícola Vila Santa Maria, com essa vista aqui para o Vale do Baú, gente. É uma vinícola sensacional, eles oferecem piquenique, um tour gastronômico, uma degustação. Se você quiser visitar, é muito cheio, então tem que fazer a sua reserva antes. E agora a gente está indo lá conhecer e mostrar para vocês. Por quê? Porque aqui em São Bento do Sapucaí, tem muitas vinícolas, gente. Diferente aí que você vai ver em Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão, né? Campos do Jordão não costuma ter vinícola. Então, se você curte esse tipo de passeio, se você curte esse tipo de tour, você tem que vir aqui para São Bento do Sapucaí, porque é aqui que você vai encontrar as melhores vinícolas. Colocamos o nome de Santa Maria, porque tem muitas marias na família. Então foi uma maneira de agradar uma boa parte das mulheres da família. Então a gente vai falar agora de uvas viníferas. Nós plantamos por enquanto aqui, somente viníferas francesas. Então nós temos aqui Cabernet Brun, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot, Chirra, Chardonnay e Vionier. Pessoal, a gente está aqui na Vinícola Santa Maria, um lugar sensacional, a degustação de vinho aqui, também o tour pela vinícola que sai R$ 65,00. Uma experiência sensacional para você que não tem nem noção de vinho assim. É muito legal, uma experiência muito legal. Sem falar que o espaço aqui é muito bonito, o pessoal fica tocando um violão ali, tem a parte do restaurante. Tudo sensacional, excelente qualidade. E é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado e esperamos vocês no próximo vídeo. See you! Saiba R$ 2. Legenda por Sônia Ruberti